...não teve erro, Denis Marques pela direita pediu para Flávio Caça-Rato entrar na área. Ele atendeu o pedido, então o Predador mandou um na medida para o CR7 e de joelho abriu o placar. É Santa Cruz um Cuiabá. Debaixo, aqui no fundo esquerdo da sua tela, os resultados da Série A. Caça-Rato, a chance do gol! Gol do Santa Cruz! Flávio Caça-Rato! Menos de um minuto de jogo no segundo tempo. E ainda comemorou o estilo do Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui! Flávio Caça-Rato aí, o passe para o atacante do Santa. A defesa ficou olhando, o Robinho ficou olhando para a assistente. Imaginou até uma posição de regular do Caça-Rato. Ele chegou bem. E de esquerdo tirou o do goleiro. O Caça-Rato é o bicho, é o erro do Israel. Em Santa Cruz, boa bola na ponta direita, recolheu no céu, preparou o levantamento, vai cruzar. Cruzou, falhou o goleiro, o Caça-Rato! Gol! O gol da Série A. B. Caça-Rato! Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Coloca o Santa Cruz na sede! O gol da Série A. B. 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 Tricolor, predestinado, predestinado, Flávio Caça-Rato, Flávio Caça-Rato vai para a história. Vamos ver a cobrança de Renatinho, Magrão, sobrou, Branquinho tocou, a chance do gol, gol! Gol! Flávio Caça-Rato é do Santa! Agora 17 minutos de jogo no segundo tempo, Renatinho tocou a falta, Magrão fez uma defesa espetacular. Aí Branquinho aproveitou o rebote e de voleio, Flávio Caça-Rato fez o gol! É só entrar na minha... É gol e felicidade, é gol, o meu time é alegre! 25 minutos de futebol, primeiro tempo do jogo, Flávio Caça-Rato faz um golaço no Clássico! Um gol de craque de cara!